Atenção, partida para o sexto páreo, partida foi boa. Vários animais buscam a primeira colocação, lá por dentro o Boedo vai se apresentando, vai tirando um corpo de vantagem para Dali Ouro Branco, correndo em segundo. Norflam corre na terceira posição, vem aberto a balucismo, que é o quarto. O quinto é o Stefan, depois vai correndo o Pompidou, até o último colocado, que é o FanFest. Passam pela primeira vez em frente ao disco do Jockey Club do Rio Grande do Sul, e o número um de Boedo é quem comanda as ações, Dali Ouro Branco é o segundo colocado, Norflam é o terceiro, o quarto é o Stefan na quinta colocação, vai correndo a balucismo, em sexto vai correndo o número cinco de Pompidou, até o último que é o FanFest. Eles vão contornando a curva do antigo paddock e vão ingressando pela reta oposta com Boedo na frente, um corpo escasso de vantagem, para Dali Ouro Branco com Norflam correndo na terceira colocação, Stefan corre na quarta, em quinto vai correndo o Pompidou, passaram a placa dos últimos mil, e Boedo é o ponteiro, segundo colocado, Dali Ouro Branco, terceiro Norflam, na quarta colocação, a balucismo, quinto Stefan, depois Pompidou até o FanFest. Apenas novecentos até o disco de chegada, segue regulando o trem na frente, o número um de Boedo, tirou um pouquinho mais, tirou um corpo meio de vantagem, Dali Ouro Branco, segundo Norflam já se apresenta mais próximo, em terceiro retoma o quarto, o Stefan a balucismo, que é o quinto, Pompidou hoje correndo diferente, corre na sexta posição da retaguarda, tenta melhorar o FanFest. Seiscentos para o disco, Dali Ouro Branco vai apertando o cerco por fora, vai tomando a ponta, vai tirando paleta, vai tirando meio corpo de vantagem, para o número um de Boedo com o Norflam, próximo a eles, contorna o acuro do Arra Shopping, entra pela reta final, o joque do número dois de Dali Ouro Branco, procura para dentro, procura para fora, ele tem a ponta, tem um corpo de vantagem, a meio de pista, boa passagem para o Stefan, bem aberto o Norflam, vem para cima dele e entre eles ganha tendo um avalo sísmico, trezentos para o disco, na ponta Dali Ouro Branco, insiste o Stefan, insiste o Norflam, Norflam por fora, vai botando do lado, vai dominando o Norflam, o ponteiro, tirou paleta, tirou meio corpo de vantagem, Norflam, número quatro na manta com o Marcílio Costa, volta por dentro o Dali Ouro Branco, e os dois brigam, Dali Ouro Branco e o Norflam, Norflam por fora, Dali Ouro Branco por dentro, vai voltando, insiste o Norflam, cabeça a cabeça, cruzam a faixa final. Vamos aguardar, ou o Norflam, ou o Dali Ouro Branco, depois o Stefan, abalo sísmico, Pompidou, FanFest, até o Boedo. Vitória para a Norflam, número quatro, com o Marcílio Costa, em cima do disco, superou o Dali Ouro Branco, que vendeu caríssimo a derrota. Em terceiro, chegou o Stefan, número três. Quarta posição, para o sete, de abalo sísmico. Em quinto, Pompidou, número cinco. Hoje correu mais poupado. Sexta posição, para o FanFest, meia dúzia. Esse produziu pouco. E aquele que ponteou a carreira no começo, Boedo, número um.